Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Lestay e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Desta vez, galera, trazendo para vocês um guia rápido sobre o New World, trazendo uma informação bacana. Até mesmo que eu tinha dúvida no beta agora, porque no alpha é um sistema novo, foi um sistema novo no alpha e eu não usufrui disso. Mas vocês podem ter uma noção agora com esse guia de como fazer a troca de atributos do set de facção do New World. Então vamos lá. O meu jogo vai estar em inglês porque as runas da facção vão estar com a tradução errada. Então praticamente essa tradução pode vir só no lançamento mesmo. De qualquer forma, como são itens novos, talvez não vieram com a tradução em português. Vamos lá então. O que a gente tem aqui? Eu tenho o meu set de facção, praticamente. Eu vou conseguir mostrar para vocês na hora que eu entro para a pintura, ele sai da skin, tá vendo? Então eu estou com o meu set de facção aqui. É onde eu comprei todo ele na facção para utilizar. Então para mim, por enquanto, está sendo o suficiente no meu personagem. Mas você pode estar utilizando o outro set, tá? Isso aqui é para quem vai usar o set de facção e quer fazer alguma alteração de atributos, tá? O meu set de facção está todo com força e constituição. Como vocês podem ver aqui, força e constituição. Está em inglês, mas é força e constituição. Isso aqui, você pode ver que ele é um pesado, tá? Por exemplo, o capacete é pesado, porém o peito é médio. Ah, mas como você fez para colocar força e constituição? Vamos lá então. Aqui dentro da facção, no caso no seu NPC, você vai ter uma gema, algumas gemas que você pode trocar dentro da compra das suas recompensas, tá? Para isso, você vai precisar pelo menos estar aí já com um pouco de reputação e também já com os tokens para você comprar o seu set e também comprar essas runas, beleza? Então abrindo a loja aqui, você vai ver que a gente tem algumas runas e essas runas vão dar os atributos, tá? Que é essa runa aqui, essa aqui no caso, ela dá força e constituição. Se você for ler ali no texto, tá força e constituição, porém está em inglês. A outra runa, ela dá destreza e constituição. Essa outra aqui, ela vai dar inteligência e constituição. E se eu não me engano, tem outra aqui, a branca, ela vai dar foco e constituição. Ou seja, todas vêm com constituição, porém você pode trocar o primeiro atributo, tá? E foi o que eu fiz em um dos sets. Vamos lá. Como eu estou templário aqui já, eu tenho um elmo aqui que ele é médium e eu queria pegar esse elmo, por exemplo. Então eu vou pegar ele para mostrar para vocês em live, talvez eu não vou usar, mas já vou pegar ele aqui. E ele vem como? Ele vem como destreza e constituição, tá? Então se você passar o mouse aqui, você vai ver que ele está como destreza e constituição, ó. Destreza e constituição, beleza? O que eu preciso fazer para esse elmo mudar de destreza e constituição? Então, para essa gema que eu tinha pego, tá? De força e constituição. Lembrando, quando você vai pegar aqui a gema, ela vai te dar um valor, tá? Então ela tem aí 100 de pontos de token de facção. Só que ela não custa nada de gold. Pode ser que futuramente eles coloquem um valor aí no lançamento, alguma coisa assim. Mas ela não custa nada de gold, mas você tem que ter o ponto de facção da sua facção, tá? Para você trocar. E aí você vem aqui, pegou tanto esse aqui, no caso eu quero força e constituição, mas esse elmo, ele é destreza e constituição, certo? Então o que eu tenho que fazer? Eu vou pegar ele, eu vou vir aqui no alfaiate. Tá vendo que ele já apareceu aqui? Só que ele tem que estar na bag, tá? Eu posso equipar ele antes? Posso, não tem problema. Se eu equipar ele, ó, eu vou equipar e vou abrir ele aqui. Ele não vai abrir, tá vendo? Ele já sumiu. Então ele tem que estar na bag, para eu vir aqui e alterar. Por que ele está me dando essa alteração? Porque ele está já contando com um barbarian, aliança, covenant barbarian aqui, que é uma runa. Já está contando com o chapéu que eu comprei, que ele é médio, tá? E está contando aí com azoth, tá? Então eu vou poder trocar ele, trocar os atributos, baseado nessa gema aqui, nessa runa que eu peguei, beleza? Você não tem como usar uma outra gema, vamos supor, ou melhor, pegar um elmo, como o meu pesado aqui, que ele é força e constituição, e colocar ele aqui para trocar, porque ele não vai mostrar mais. Se eu tiver uma gema de destreza e constituição, aí sim eu posso trocar. Então eu venho aqui e só clico. Ele vai fazer a troca e vai manter todos os atributos como é, tá? E aí eu posso vir aqui, ó. Ó, única coisa que tem, e detalhe, ele perde a gema. Então quando você vai fazer isso, ele perde a gema que vem. Vamos ver como que ficou ele aqui, então? Olha lá. Está modificado o elmo do meu personagem. Porém, ele está como força e constituição. Não é destreza e constituição mais. Aí eu posso vir aqui e acrescentar uma gema nele. Ah, como que faz para acrescentar a gema? Você pode tanto clicar aqui, né, para colocar uma gema, e ele vai te mostrar a gema que você tem disponível na sua bag, ou que seja no seu inventário. Mas de qualquer forma, eu tenho aqui alguma gema. Ou eu posso clicar e arrastar a gema aqui, mediante ao slot estar vazio ou não. Se eu quiser colocar em cima dessa, ele vai trocar. Ele vai quebrar que está lá e vai colocar isso aqui. Ele não volta a gema na sua bag, tá? Então, pensa bem nisso na hora que você for trocar a gema. Ah, eu quero trocar essa gema aqui, porque essa gema não está muito legal. Mas eu consigo trazê-la para a bag de novo? Não. Você vai trocar e ela vai quebrar a gema que está lá dentro. Então, de qualquer forma, essa aqui quebrou, porque eu fiz essa troca de atributos. Mas eu posso colocar outra gema no lugar. Eu tenho até uma gema melhor do que a que vem dentro do próprio set. Beleza? Vamos lá. Agora eu estou aqui na parte do blacksmith. A forja, tá? Então, o que acontece? Na forja, eu posso trocar os itens que são pesados. Que é peito, elmo, bota, qualquer coisa que seja pesado, certo? Então, eu peguei uma runa ali qualquer de inteligência e constituição. O que acontece? Ele já apareceu aqui para mim, ó. O item para eu trocar o que é força e constituição para inteligência e constituição, por exemplo. Então, eu posso fazer essa alteração também, tá? Só que aí eu tenho que vir na forja. O médio, o set médio, que é essa parte aqui, por exemplo, tá? Eu tenho que fazer no alfaiate, que é esse ícone aqui, ó. Alfaiate é esse ícone aqui, beleza? Que é um carretel. Já a forja é uma bigorna, beleza? Então, na sua cidade, você lembra bem disso, porque eu fiquei meio perdido. Eu trouxe o meu set que era pesado para trocar, mas ele já estava com a runa que eu queria usar. Então, eu fiquei meio perdido nisso. Então, aqui, você só vai trocar ele, tá? O seu atributo com outra runa que não seja igual que já está no atributo. E nem o médio, ó. Você pode ver que o médio não aparece aqui. Eu estando com o médio aqui, ele não aparece. Só vai aparecer o que é de placa. O que é pesado, beleza? Então, o médio, ele só vai trocar lá no carretel. Lembrando que também o médio e o leve, né? Se você compra na facção o set leve, você também troca ali no carretel, porque é onde você crafta esse item, beleza? E aqui na forja, como você faz itens pesados, é a mesma coisa para você trocar aí esse item. Opa! Esse item aqui, ó. Que é o pesado da facção para uma runa de inteligência, por exemplo. Tá? Eu não vou trocar porque é o set que eu vou usar, mas de qualquer forma, fica a dica para você trocar aí nas duas bancadas, beleza? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido aí como que faz a troca dos atributos aí pela sua facção, tá? Lembrando que você tem que estar na sua facção para você pegar essa gema, essa runa. Não adianta você fazer isso em outra facção, que você não vai conseguir liberar o painel de compra, tá? Então você consegue trocar aí essas unas e fazer a troca de atributos. Espero ter deixado aí claro para vocês. Se vocês tiverem dúvidas, também pode comentar. Eu pretendo trazer mais guias de outras coisas que eu for lembrando e colocando aqui no canal para vocês. Eu acho que é bem interessante vocês usufruírem disso também. Eu acho que é bem válido para ajudar a galera aí que está meio perdida como fazer algumas coisas dentro do jogo. Beleza? Então um forte abraço para vocês. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Manda lá naquela sua guilda que está precisando ou está com dúvida. E tamo junto, pessoal. Tudo de bom sempre. E até mais. Tchau. Tchau.